Pronto, Pedrão, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Fim de volta. Ui, Pedro corajoso, Tia Nede. Olha só. Olha aqui, olha aqui, ó. Pedro. O papai aqui, ó. E aí, Pedrinho já foi, Pedrinho já foi. E aí, acabou, Pedro. Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedrinho. E Pedro mais corajoso. Mas não, Pedro. Pronto, 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 pronto. Mora, o telefone é forte. Cabou, Pedro, cabou, Pedro, cabou. Pronto. Peraí, Pedrinho, paraí, Pedrinho, paraí, Pedrinho.